TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia para você que nos assiste, de onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberta. Bom dia, Ana. Bom dia para você que nos assiste nesse momento, está se arrumando para ir para o trabalho, já foi para o trabalho, está de folga hoje, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. E olha só, você pode participar do nosso jornal, mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. tvccorreiodamanhã.com é o nosso e-mail e o nosso WhatsApp, o meio mais rápido de você entrar em contato com a gente, 24998398384. Como é que está o seu bairro hoje? depois de tanta chuva neste fim de semana. Conta para a gente. Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu com um céu meio esquisito, umas nuvens meio carregadas, ali tudo meio truncado, umas nuvens, não estava o céu claro não. Então, mas às 5h30 da manhã, a hora que eu cheguei aqui, a descrição é aquela ali mesmo, olha, céu azul, pouquíssimas nuvens, olha a imagem aí, para não me desmentir. É, mas aí já tinha clareado há bastante tempo, né? Isso, 5h40, foi a hora que eu cheguei aqui na TV e abri a janela. Depois disso, às 6h25, o Matheus vai colocar aí, olha só agora, 6h25. Pois é, esse horário 6h25 deu uma chuva forte, uma chuva pesada, algumas nuvens pesadas em alguns locais e outros com pedaço de um céu azul, 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 mas a chuva durou pouco, foi chuva rápida, diferentemente do que a gente acompanhou aí ontem e anteontem, infelizmente. Mas mantenham os guarda-chuvas na bolsa, viu? Vale a pena. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 15 de janeiro. Produção industrial fluminense cresce 3,7% em novembro. Procon RJ divulga pesquisa de preços de mais de 150 produtos e encontra variações superiores a 600% na lista de material escolar. O Estado monta força-tarefa para evitar interrupções em hospitais e UPAs do Rio de Janeiro. Lançado em Petrópolis, um curso gratuito de introdução à educação ambiental. Prefeitura de Teresópolis abre chamada pública para ambulantes que desejam comercializar produtos no Carnaval. Um poste cai duas vezes na mesma semana em Itaipava e uma delas em cima de um caminhão. E mais, os estragos causados pela chuva do fim de semana em Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. Gente, a gente não tem como começar o nosso jornal diferente hoje. A gente vai mostrar para vocês a nossa foto de capa do jornal Correio Petropolitano para que vocês entendam a situação que aconteceu este fim de semana. A foto mostra aqui, ó, problemas crônicos do Rio Botas, lá em Nova Iguaçu, necessitam de apoio do governo federal. Não tem como a gente fugir desse assunto, do que aconteceu durante o fim de semana, porque... Só em Caxias. Choveu em dois dias, gente, o que era esperado para o mês todo. A Polícia Rodoviária Federal não conseguiu ajudar os motoristas na BR-040. Um dos motivos foi esse, olha. O seu pátio foi inundado e os veículos não puderam sair. E a gente recebeu um vídeo que mostra como ficou a situação no pátio, no quartel da Polícia Rodoviária Federal, depois de uma pancada de chuva. Matheus, pode soltar o vídeo para a gente, por favor? Essa é a situação do pátio da Polícia Rodoviária Federal, que impediu que os carros saíssem para dar socorro as pessoas que estavam na pista em sentido Rio de Janeiro, ali na altura de Caxias. Esse é o vídeo. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro informou que devido às fortes chuvas no estado, houve alagamento na sede da superintendência, que é esse vídeo que vocês estão acompanhando. Após o acionamento do gabinete de crise, se apenas danos materiais foram constatados. Os serviços de policiamento e fiscalização nas rodovias federais seguem inalterados a fim de garantir a segurança dos usuários e fluidez do tráfego nas vias. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que os motoristas evitem transitar em períodos de chuvas fortes e busquem previamente informações sobre as condições da rodovia. Essa foi a nota que a Polícia Rodoviária Federal emitiu em suas redes sociais e para a imprensa ontem. E a questão continua, gente. Olha, equipes da CONSER concluíram a abertura de um trecho da pista reversível, implantando o desvio entre o quilômetro 113 e 114. Essa nova faixa reversível para o sentido Rio de Janeiro apresentava às 5h55 de hoje 4 quilômetros de retenção indo até o quilômetro 113 e o 109 nas imediações do arco metropolitano. Inclusive, a CONSER emitiu uma nota agora há pouco pedindo que os motoristas de carga utilizem o arco metropolitano para fazer o seu trajeto. Equipes da CONSER continuam no local, mantendo a operação da faixa reversível. Será que a gente consegue acessar as câmeras da CONSER, Matheus, para a gente mostrar como é que está a situação no quilômetro 113 e 109? Links quebrados, né? Pois é, Roberta. A gente tenta mostrar como é que está a situação para informar para você que está saindo de casa. A gente sabe que muitas pessoas vão para o Rio de Janeiro a trabalho, né? E sempre acontece isso. A CONSER sempre tira os links do ar, né? Sempre tira. Toda vez que acontece um acidente, eles tiram o link do ar para a gente não ter condições de mostrar para vocês como está a situação das estradas nesse momento. No sábado à noite, gente, um poste caiu e fechou a BR-116, a Dutra, na altura do quilômetro 184, e fechou a possibilidade de passagem neste trecho. A equipe da CONSER deslocou um caminhão Monk para retirar o poste e liberar a via. A liberação levou cerca de três horas. E o volume de carros nesse trecho causou uma grande retenção no trânsito, obviamente, porque... e muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo. O trecho ficou sem luz, obviamente, porque o poste caiu, e aí não teve como fazer a liberação desse trecho da rodovia. E mais triste ainda, olha só, gente, ontem, domingo, a pista ali na Baixada Fluminense amanheceu alagada por volta das oito e meia da manhã. A retenção era enorme, inclusive os motoristas até fizeram uma manifestação. porque eles não podiam seguir viagem. E cadê a CONSER para fazer a retirada dessa água, a cera toda? E ontem foi um dia de caos para quem precisou passar pela Baixada Fluminense. Exatamente. As pessoas pediam socorro, na verdade, né? Porque eram horas ali aguardando. Tem relatos nas redes sociais de pessoas que levaram, Roberta, 12 horas. Muito complicado. 8 horas para chegar a Petrópolis, 12 horas para chegar ao Rio de Janeiro. Sem nada para comer, sem nada para beber. E com medo, né? Com medo de vir uma nova pancada de chuva e as pessoas ali, à mercê da sorte. E aí a polícia rodoviária explicou que eles abriram a pista, fizeram uma reversão, abriram uma pista reversível e tiveram que tirar o trânsito de trás para frente. Ou seja, abriram lá atrás uma reversão num local seguro e foram tirando os carros, mas tinha muito caminhão e ficou bem difícil para as pessoas ali conseguirem entender que horas ia chegar a vez delas, né? De sair ali daquele alagamento para seguirem em viagem. E o Corpo de Bombeiros enviou nota o tempo todo ontem, não foi? Foi, foi isso mesmo. E até o momento, gente, 11 mortes foram confirmadas no Estado. Em Ricardo de Albuquerque, um homem foi vítima de desabamento provocado por um deslizamento de terra. Na madrugada de domingo, em Acari, uma mulher foi encontrada sem vida, possivelmente vítima de afogamento. Em Costa Barros, uma mulher foi vítima de soterramento. Em Nova Iguaçu, uma mulher foi resgatada sem vida. Em um rio próximo à rua General Rondon, um homem foi a óbito por afogamento na rua Patrícia Cristina, na Vila São Luís. Em Comendador Soares, próximo à passarela da rua Bernardino de Melo, houve outra vítima masculina adulta que foi resgatada sem vida pelos militares com sinais de afogamento. Em São João de Meriti, um homem foi vítima de uma descarga elétrica na rua Neuza e outro foi vítima de afogamento na rua Pinto Duarte. Também houve confirmação de óbito de um homem na rua Parecis, em Belfarrojo. Em Duque de Caxias, um homem foi vítima de descarga elétrica na Marquês de Paranaguá e outro na rua Dona Alice Viterbo, em São Bento. E a corporação, gente, segue em busca por uma vítima feminina adulta que teria desaparecido após a queda de um veículo no Rio Botas. A gente tem alguns vídeos do Corpo de Bombeiros que mandou pra gente. Na altura da rua 12, no bairro Andrade de Araújo, em Belfarrojo, esse acidente aconteceu na noite de sábado e agora pela manhã eles nos mandaram uma atualização. O Corpo de Bombeiros realizou 186 socorros relacionados às chuvas nas últimas 24 horas. 185 foram finalizados. Apenas um segue em andamento em Belfarrojo, que é um salvamento de pessoas ilhadas por inundações e alagamentos. E, obviamente, segue as buscas por essa pessoa no Rio Botas, que ainda segue desaparecida. E neste domingo, o secretário de Estado de Defesa Civil e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, está visitando os municípios mais atingidos da Baixada Fluminense e os bairros mais afetados da capital do Rio, né? Exatamente. Durante as visitas, o comandante que está acompanhando pelo governador, acompanhado, na verdade, desculpa, pelo governador em exercício, Tiago Pampolha, já esteve reunido com o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, e com o vice-prefeito de São João de Meriti, Waldir Weissenrütter. No vídeo, o secretário está na Pavuna, onde se reunirá com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, já se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que tem usado sistematicamente as suas redes sociais para falar a respeito da situação do Rio de Janeiro, de como vai ficar, de como estão as localidades, né? Então, este, até agora, é o panorama que a gente tem a respeito do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente, na Baixada Fluminense. Vamos, então, aos destaques do nosso Correio Petropolitano. Coloca lá para a nossa primeira página, por favor, Matheus. Nossa linha vermelha, mini fundos de investimento requerem regulação mais atenta da CVM. Esse é um dos destaques da página 8. Na nossa foto principal, como vocês veem aí, a Nana já falou, problemas crônicos do Rio Botas, em Nova Iguaçu, necessitam de apoio do governo federal. E aí você vê, né, as viaturas, todas as viaturas aí, literalmente, debaixo d'água, isso, da Polícia Rodoviária Federal. Nízia sofre pressão após denúncia feita pelo Correio, vice-presidente do PT, Washington Quaquá, pede a saída da ministra da Saúde, que terá que dar explicações. Esse é um dos destaques da página 4. E tem mais, especialistas criticam o pavilhão Niemeyer, na página 12, e nas Petropolitanas, famílias desalojadas na região serrana. Ainda na coluna Magna Vita, após prejuízo no Natal, Instituto Municipal de Cultura planeja Bauer. Temos também os destaques do esporte, temos um destaque da NASA também na nossa primeira página, cria avião supersônico que pode encurtar voos. E temos também, vereadores tentam corte na loa de Teresópolis, ainda aquela discussão, aquela briga lá em Teresópolis. Irrendável, né? Muito mais. Os destaques do segundo caderno e Internacional. Indo para a nossa página 2, o primeiro editorial, os problemas do crescimento urbano. falando aí do fim de semana e de tudo que o Rio de Janeiro sofreu com as fortes chuvas que atingiram o estado todo no último fim de semana, Baixada, Rio de Janeiro, região serrana também. E a solidariedade que ameniza o caos é o nosso segundo editorial, falando justamente nesses tempos de chuvas fortes, como a população é solidária. É verdade, o nosso povo sempre atende ao clamor das situações difíceis. E vamos à página 3, a coluna Magna Vita, e o destaque é Piscinão na BR-040, a rodovia BR-040 Federal. O seu trecho, batizado de Washington Luiz, é tão vital quanto a Presidente Dutra. Como aceitar o entupimento dessa importante artéria com bolsões de água? Ela ocorre no trecho fora da concessão da conser. A gente estava achando, né? Estava assim, gente, a conser não fez nada, né? Então, está aqui a coluna Magna Vita esclarecendo que esse trecho está fora da concessão da conser e aí os moradores ficam sem fazer nada. Gente, tem muito mais ainda no Pinga Fogo, falando da crise ali do Ministério da Saúde, aquela denúncia do Correio da Manhã do Magna Vita, em relação à Ministra da Saúde. E olha, Roberta, um destaque importante aqui no Pinga Fogo, com as notícias das chuvas, o governador Cláudio Castro suspendeu as férias e começou a atuar conversando com o seu vice, Tiago Pampolha, e ligando para autoridades, acompanhando passo a passo no socorro. Na madrugada de sábado para domingo, ele resolveu retornar ao Rio e embarcou no domingo, dia 14, à noite. Do aeroporto do Galeão, ele já saiu direto para as áreas atingidas para verificar em loco o que está acontecendo e já se colocar à disposição da comunidade, das forças de segurança para poder contribuir e somar com esse socorro. Não é verdade? Aqui na foto a gente vê o governador em exercício, Tiago Pampolha, e o secretário da Defesa Civil, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, junto à equipe da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, estiveram em Nova Iguaçu, com o prefeito Rogério Lisboa e o deputado federal Dr. Luizinho, para discutir ações para mitigar os estragos causados pela chuva no município da Baixada Fluminense. E tem muito mais, gente, aqui nas notinhas, no Pinga Fogo, Casa de Ferreiro, falando de quem ficou ali retido na BR-040, e também tem uma notinha, além de toda essa confusão causada pela chuva, tem uma notinha falando aí da Baumfest. Esperança. Já a Baumfest, que é o principal evento de cultura alemã do estado do Rio e a segunda maior festa do gênero no Brasil, atrás apenas da Oktoberfest em Blumenau, é a última esperança para o turismo na gestão Bom Tempo, já que quase todos os eventos promovidos pelo atual prefeito foram fracassados. Então, está aí. Esses foram os detalhes da coluna Magna Vita, mas a gente, indo ali para a página 9, continuando nessa situação das chuvas, a Nana já falou muita coisa, ela deu um panorama geral atualizado, mas ali na foto a gente vê que o temporal provoca mortes e prejuízos no estado do Rio, muito triste. Lamentável, né? Porque aí causa alagamento, deslizamento e como a gente já viu, há mortes no estado do Rio, foi realizada uma força-tarefa do estado para apoiar os municípios fluminenses em resposta às chuvas e essas duas fotos que tem logo ali abaixo, Matheus, nessa página, assustam, né? Olha o nível que chegou a água. O idoso foi resgatado em um colchão no Jardim América. Como fazem essas pessoas que estão acamadas dentro de casa, né? Olha só. Mulheres grávidas, né? Crianças, pessoas com dificuldade de locomoção. Olha, a mulher grávida ainda consegue se deslocar e um idoso desse que está acamado que não consegue andar. Essa outra embaixo também, olha só, a Avenida Brasil ficou debaixo da água mostrando os carros assim totalmente submersos. Muito triste essa região e hoje a gente estava vendo o prefeito do Rio, Eduardo Paes, falar à imprensa hoje pela manhã e ele fala que todo ano o Rio de Janeiro bate recordes de volume de chuva. Um recorde sobre o outro, né? Exatamente. Então, os prefeitos, eles não podem se dar ao luxo de falar que isso não é esperado. Ah, foi uma chuva forte que não estávamos esperando e aconteceu isso tudo. Infelizmente, todo ano a gente espera um grande volume de chuva. E isso que sirva de lição, inclusive para os prefeitos da região serrana. Exatamente. Aliás, desde 2022, né? A gente vem falando de desastres climáticos intensos, né? Eventos climáticos intensos. Isso já entrou na pauta das discussões de todos os municípios do Brasil, não é só do estado do Rio e região serrana, não. Lá no Rio Grande do Sul também eles penaram agora no fim de dezembro, em outubro, novembro. A situação não foi fácil por lá, continua ainda com muita chuva prevista para essa semana no Rio Grande do Sul. Então, assim, esse episódio eventos climáticos intensos já está na pauta. Exatamente. A gente não pode aceitar que ele continue só no papel. Porque tem que vir para a rua. E não adianta. Inclusive, foi fala do prefeito do Rio. Inclusive, tomem cuidado. Estamos em ano de eleição. Tomem cuidado com os politiqueiros. Aí, tomem cuidado. Veja quem está fazendo realmente um bom trabalho e quem não está. Porque o seu voto é muito importante. Gente, o nosso jornal traz também um panorama completo de tudo que aconteceu das chuvas. por exemplo, força-tarefa em Mesquita após o temporal. Ali em Japeri, segue em alerta máximo por conta das chuvas. Prefeitura de Queimados atua após os impactos. Tem muita coisa. Lá na nossa página 12, Petropolitano também fala das chuvas. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Exato. Porque lá no terceiro bloco a gente fala mais sobre a situação das chuvas. Na volta do intervalo você vai ver que o PROCON do Rio divulgou uma pesquisa de preços de mais de 150 produtos de materiais escolares. E encontra variações superiores a 600%. É muita coisa, né, Nanda? É muita coisa. 600% para mim chega a ser inadmissível. E você vai ver também que foi lançado em Petrópolis um curso gratuito de introdução à educação ambiental. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de três anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou. Mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. todos os dias em uma banca perto de você. Tchau! 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 que a escola não pode indicar nem o estabelecimento para a compra nem a marca dos produtos solicitados na lista de material e orienta que os pais e responsáveis precisam notificar a escola se encontrarem algum pedido abusivo na lista. Outra questão que é típica nesse período é a escola às vezes exigir algum tipo de marca ou um local onde o material escolar deve ser comprado. Isso também é uma prática abusiva, não pode. O aluno, a família do aluno tem que ter liberdade de contratação e comprar o material escolar onde melhor lhe conveni é. Então, assim, ele não pode exigir daquela família que compre numa loja específica, num local específico. As secretarias de saúde e de energia e economia do mar montaram uma força tarefa para evitar que interrupções de fornecimento de energia afetem o funcionamento de hospitais e UPAs. A primeira ação foi levar as equipes das secretarias para o Centro Estadual de Emergência em Energia, que é coordenado pela Seminar, que tem entre as funções cobrar das concessionárias o restabelecimento de energia dos serviços essenciais em casos de interrupção. Nosso trabalho junto com as concessionárias, nosso centro de emergência e risco em energia é para poder detectar imediatamente aquelas unidades de saúde que estão com falta de energia e agir diretamente junto com as concessionárias, exatamente pela prioridade dessas unidades. A iniciativa foi apresentada no Seminário de Ações de Resposta a Emergências por Interrupção de Energia Elétrica em Unidades de Saúde. Um protocolo de emergência foi criado para casos de interrupção de energia. As equipes dos hospitais e das unidades de pronto atendimento foram treinadas para receber a capacitação de simulações e também de verificação periódica. Cerca de 150 servidores, entre colaboradores, diretores e profissionais das unidades, receberam a ação. O Centro Estadual de Emergência e Energia também atua com a prevenção e aponta as necessidades de investimento para o aumento de carga. Entre as unidades, o Hospital Estadual da Criança e o Instituto Estadual de Diabetes são unidades que já atuam com protocolos de emergência. E agora a gente vai saber como é que ficam as notícias do nosso campo esportivo. Vamos ao nosso Giro do Esporte. A diretoria de competições da CBF divulgou na semana passada mais informações sobre a edição 2024 da Supercopa Feminina, competição que abre a temporada do calendário do futebol feminino adulto, que vai ser disputado entre 11 e 18 de fevereiro. E vai contar com a participação de Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Real Brasília, Ferroviária Internacional e Havaí Kinderman. Olha que bacana! Vem aí o futebol feminino com toda a sua potência. E olha, gente, faltando menos de 200 dias para o início dos Jogos Olímpicos, a Federação Internacional de Skate anunciou na quarta-feira que não reconhece mais a Confederação Brasileira de Skate como uma de suas afiliadas. A World Skate determinou que tanto a Confederação Brasileira de Skate como a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação deveriam se unir de forma só a ver um representante dos esportes sobre rodas no Brasil. Olha que absurdo! A Confederação de Hóquei e Patins afirmou também que skatistas não serão prejudicados após o fim da Confederação Brasileira de Skate. O presidente da Confederação Brasileira de Hóquei vai ficar responsável por estabelecer a criação da Skate Brasil e garantiu que os atletas brasileiros não vão ser prejudicados nos Jogos Olímpicos. Nós temos tantas figuras importantes, né? Por que isso agora? E olha, gente, três atletas do Esporte Clube Correias estão de saída do time profissional de futsal para disputarem a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal numa competição filiada à Confederação Brasileira e que contém clubes de grande expressividade no cenário nacional. Caio Barbosa vai defender as cores do Cade Futsal Guarapuava. Iago Schmidt jogará pelo A.A.E.M.A. de Mariópolis e o destino de Vinícius Marçal ainda vai ser definido. Também estão de saída do elenco profissional Leozinho Mineiro, Barbosa, Matheus Brito, Guga e o goleiro Gabriel Costa. Além disso, 11 atletas da Icon Petrópolis vão disputar uma das quatro principais competições no mundo do Jiu-Jitsu Campeonato Europeu da Federação Internacional de Jiu-Jitsu O torneio vai acontecer já já entre 19 e 27 de janeiro em Paris, na França Ele é organizado pela principal liga da modalidade e reúne atletas de todo o planeta em busca de um só objetivo o título de campeão nas suas categorias Os competidores poderão participar desde a faixa branca até a preta A competição também será dividida por idade participando jovens de no mínimo 15 anos e sem limite de idade máxima Para terminar o nosso giro do esporte, o argentino Ricardo Torlaschi é navegador argentino da pilota ítalo-espanhola Cristine Gézé-Jampaoli Zonca da equipe TC Racing que disputa uma das classes dos UTVs no Rally Dakar uma das mais importantes competições de rally no mundo A curiosidade desta nota é que o time é de propriedade do goleiro belga Timbo Courtois, famoso jogador de um clube madrilenho joga lá na Espanha, o Courtois Ricardo escolheu fazer uma homenagem a Ayrton Senna, olha só Ele colocou na pintura do seu capacete essa homenagem porque este ano vai fazer 30 anos da morte de Ayrton E o nosso giro do esporte fica por aqui E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Terezópolis abre chamada pública para ambulantes que desejam comercializar produtos no Carnaval E você vai ver também um pouco mais do temporal que caiu sobre a cidade, sobre o estado e causou estragos também por aqui Nós voltamos já Minha mãe é socorrista do SAMU Ela trabalha muito ajudando as pessoas Ela está sempre pronta para atender todo mundo em todo canto da cidade E para atender as pessoas com mais agilidade agora tem até moto, a motolância e helicóptero também Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas Contratou mais socorristas e mais equipamentos E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia E investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial O nosso SAMU A saúde merece sempre mais Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar Governo do estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos Tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba Com planos a partir de 89 reais E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias, em uma banca perto de você Estamos de volta E olha gente, as mudanças climáticas preocupam o mundo E influenciam debates sobre o meio ambiente Em meio às ondas recordes de calor Foi lançado em Petrópolis gratuitamente O curso de introdução à educação ambiental Para incentivar discussões Sobre as alterações climáticas mundiais O Brasil enfrenta desafios cada vez mais evidentes No que se refere a mudanças climáticas A região norte do país Conhecida por suas florestas tropicais E enormes rios Agora está sob os holofotes Devido a uma seca persistente Que tem impactos profundos Os rios amazônicos Vitais para a biodiversidade E as comunidades locais Estão sofrendo níveis alarmantes de baixa de água A seca na região está relacionada a diversos fatores Como o el ninho Aquecimento global E a degradação da Amazônia Inclusive, esse aumento nas temperaturas Além de prejudicar a vida aquática Tem impactos significativos na agricultura E nas comunidades que dependem dos recursos naturais da Amazônia O engenheiro ambiental, Robson Costa Explica sobre o fenômeno Que está acontecendo neste período Nós estamos alterando um frágil equilíbrio Que é o do equilíbrio da natureza A natureza, ela tem esse equilíbrio Com todos os seres vivos Com todos nós, inclusive E o que temos feito durante esses últimos séculos? Poluindo nossos rios Poluindo nossos solos Fazendo com que a natureza seja explorada De forma não consciente Então, isso vem causando Ao longo desses séculos Alterações que hoje estão culminando O que a gente chama das mudanças climáticas A situação serve como um alerta Para o Brasil e para o mundo De que é preciso combater as mudanças climáticas O pontapé inicial Seria o esforço para diminuir A emissão de gases de efeito estufa E proteger as florestas tropicais Sendo uma questão não só ambiental Como também econômica e social para o país Com o objetivo de trazer mais informações Sobre a questão ambiental Ecosistemas, sustentabilidade Mudanças climáticas E gestão de recursos naturais A Estácio lançou o curso Totalmente gratuito e online Chamado Introdução à Educação Ambiental No qual o aluno consegue ter Um entendimento maior Do que está sendo debatido Hoje no mundo Ao final do curso Os alunos também vão receber Um certificado de conclusão Que será importante Para a qualificação do currículo No mercado de trabalho É importante a gente lembrar Que isso não é um assunto agora Novo E que tem cada vez mais espaço na mídia Se a gente lembrar da Eco 92 Já se levou mais de 20 anos Discutindo sobre esse problema O importante é sabermos Que temos consciência De que cada ato que nós fazemos Pode modificar, portanto, esse cenário Ou seja, lembrarmos Que todos nós fazemos parte Desse frágil equilíbrio Chamado de natureza Ou seja, todos nós fazemos parte Do meio ambiente E tenhamos que ter a consciência De que se não pouparmos E se não preservarmos O que existe hoje As futuras gerações Não vão poder aproveitar Pois é, a gente volta a falar Sobre a situação das chuvas Só que aqui na cidade de Petrópolis Porque na cidade Vários diversos pontos de alagamentos Um deles a gente vai mostrar agora Olha, na rua Doutor Paulo Hervé No Bingen Ali perto Daquele supermercado Do banco de sangue Desse posto Aí essas imagens São feitas provavelmente De dentro do posto Possivelmente Tudo alagado Não se passava Inclusive Os ônibus tiveram que suspender A operação Nesse trecho Exato Por algumas horas Essa foto já é da Coronel Veiga Olha Mas voltando ali da Paulo Hervé Os ônibus tiveram que suspender O trajeto dos ônibus Lembrando que Por conta da chuva Do alagamento Porque não dava para passar Você vê lá no finalzinho O carro já dando a volta ali Realmente foi muita água Esse trecho, Roberta Ele é importantíssimo para Petrópolis Porque ele é a chegada De uma das entradas da cidade Que é a entrada pelo Bingen E onde fica também A rodoviária de Petrópolis Que sai da cidade E para quem chega na cidade Então assim Várias linhas de ônibus Ficaram interrompidas E a gente não aconselha Ninguém A entrar com o carro Dentro da água Para passar Porque pode acontecer De ter um bueiro aberto Um afundamento de pista Não façam isso Coloquem a sua vida Em primeiro lugar E essa imagem Coronel Veiga Todo mundo já conhece De Petrópolis Já conhece A Coronel Veiga Alagou também As cancelas foram fechadas Por motivo de segurança Ali, graças a Deus O trecho Onde estavam as cancelas Elas logo depois Cerca de uma hora Depois que elas foram fechadas A pista já havia sido liberada Para o tráfego de veículos O rio obviamente Estava bastante alto Mas já não oferecia perigo Para os motoristas A sorte, Roberta É que a chuva caía Em pancadas E parava Vinha mais uma pancada E parava Porque se ela tivesse dado Continuidade A gente teria estragos Ainda maiores, né? Pois é E a Defesa Civil de Petrópolis Contabilizou até o meio-dia De domingo Meio-dia e vinte e dois É De domingo, de ontem Vinte e dois registros De ocorrências Em função das chuvas No fim de semana Todas essas ocorrências Registradas Foram sem gravidade Não houve vítimas Em Petrópolis Graças a Deus E olha só A gente vai ler para você Um balanço Dessas ocorrências Em função da chuva Em Petrópolis Houve um registro Houve um registro de queda De árvore no Carangola Rolamento de rocha No Duarte da Silveira Dois registros De risco estrutural Em imóveis No Itamaraty E no Alto da Serra Um de fiscalização De movimentação De terra No Duques Três De deslizamento Sem atingir imóvel Um no Bingen Um na Fazenda Inglesa E um em Pedro do Rio Quatro de deslizamento Atingindo imóveis No Retiro Em Araras No Quitandinha E no Floresta Um registro de ocorrência De problemas na via Em relação a buracos Isso lá no Chacara Flora Um registro de ocorrência De alagamento Atingindo imóvel No Duarte da Silveira Também um registro De ocorrência De avaliação De risco geológico Em Talude Também lá no bairro Duarte da Silveira Um registro De ocorrência De problema Na via De rachadura Na Fazenda Inglesa Quatro registros De ocorrência De deslizamento Atingindo a via Cascatinha Sargento Buenig E Independência Um registro De ocorrência De avaliação Estrutural Em Muros Isso lá no bairro Independência E mais um registro De ocorrência De rachadura Na Fazenda Inglesa Olha O estado atual De operação É de atenção E os maiores acumulados Em 24 horas Ou seja De sábado Para domingo Aconteceram no LNCC Onde registrou 109 milímetros 109,2 milímetros No Independência 2 107,5 No São Sebastião 87,2 No Doutor Tosete 82,4 E no Quitandinha Duques 76,2 milímetros A Secretaria De Assistência Social Informou Que por conta Das chuvas Desse fim de semana Foi demandada Pela Secretaria De Defesa Civil Para duas ocorrências Uma no retiro E outra No floresta São duas famílias Que precisaram Deixar as suas casas Essas famílias Foram prontamente Atendidas Pelas equipes Da Assistência Social E encaminhadas Para a casa De parentes A Secretaria De Assistência Social Concedeu As duas famílias Cestas básicas E kits De higiene O caso Delas Estará sendo Analisado Pelo setor De aluguel social Que vai dizer Se elas se enquadram Ou não No perfil De concessão Desse benefício E antes Da gente ver A nossa previsão Do tempo Roberta A gente tem Mais um vídeo Lá do restaurante Brasaria Matriz No Bom Fim Pessoas que estavam lá Aguardar Que estavam lá Para passar o dia Olha como é que fica A situação De uma cachoeira A gente sempre fala Chovendo no alto De uma cachoeira Ali na região Do Bom Fim As pessoas ficaram Bastante assustadas No Bom Fim Inclusive Porque o volume Da água Subiu muito E deixou Os moradores De toda Essa região Do Bom Fim Bastante assustados Vocês vão ver Que olha só Repentinamente A água Toma um volume Isso gente É uma cabeça D'água E se você está Próximo A água Muitas vezes Você não tem Nem tempo De fugir O Corpo de Bombeiros Avalia Que as pessoas Normalmente Tem entre 3 e 30 segundos É muito rápido Para fugir É muito rápido Essa pessoa aí Pelo vídeo Que a gente Escutou Ela já estava Esperando essa cabeça D'água É alguém que conhece É alguém que conhece A região Que já tinha visto Que lá em cima Estava chovendo E daí Já começou A filmar Antes E já estava Esperando Para flagrar Essa cabeça D'água Mas quem não conhece O volume Era esse De repente Assim do nada Mas olha a sinalização De que algo Vai acontecer Roberta A água muda De cor Ela fica mais Amarelada Interessante E aí certamente Como o Corpo de Bombeiros Sempre recomenda Fica de olho Na água Se a água mudar De coloração Se começar a aparecer Muitas folhas Na água Significa que está vindo Muita coisa De lá de cima Significa que está vindo Muita coisa Então é o tempo De você sair Rapidamente De onde você está Por medida de segurança E agora sim Vamos a nossa previsão Vamos lá A segunda-feira Em Nova Friburgo Será de muitas nuvens No céu E a leve possibilidade De chuva Para o município A previsão É de ligeira elevação Na temperatura Que deve variar Entre mínima de 17 E máxima de 27 graus Em Teresópolis O dia será De céu encoberto Por nuvens Ligeira elevação Na temperatura E a probabilidade De chuva isolada Os termômetros No município Vão marcar Mínima de 17 E máxima de 29 graus Em Petrópolis A previsão Nesta segunda-feira Também é de chuva O dia será de muitas nuvens No céu E elevação Na temperatura Que deve variar Entre mínima de 18 E máxima de 32 graus Em Paraíba do Sul O céu deve permanecer Nublado durante o dia A intensidade dos ventos Será fraca E a temperatura Também passa Por ligeira elevação Variando entre Mínima de 21 E máxima de 29 graus Pátio do Alferes Também há probabilidade De chuva para a cidade A temperatura Começa a subir E os termômetros Vão marcar Mínima de 20 E máxima de 31 graus E em Três Rios A segunda-feira Será de céu Encoberto por nuvens Ventos fracos Chuva a qualquer hora Do dia E ligeira elevação Na temperatura Que vai variar Entre mínima de 22 E máxima de 31 graus É importante lembrar Que em caso de emergência A população deve entrar Em contato com o corpo De bombeiros Por meio do telefone 193 Ou com a defesa civil Pelo número 199 E a prefeitura De Teresópolis Abriu uma chamada Pública Para os ambulantes Com interesse Em participar Da comercialização De produtos No período De carnaval 2024 Que acontece Entre os dias 8 a 13 de fevereiro A atividade É realizada Na Praça Olímpica Luiz de Camões Das 10 da manhã À 1 Das 7 Desculpa gente Das 7 horas da noite À 1 da madrugada Aos interessados Os pontos Para comercialização Serão definidos Por sorteio Que vai ser realizado No dia 19 de janeiro Às 3 horas da tarde No Teatro Municipal É preciso comparecer No dia E não será permitido O uso de procurações No sorteio Estão sendo ofertadas 10 vagas Para a classe de bebidas Produtos em pet Copos plásticos Ou latas E duas para a classe De produtos de carnaval Serão somente aceitos Aqueles que possuírem A inscrição No Cadastro Nacional De Pessoa Jurídica O CNPJ A listagem Com toda a documentação Necessária Está disponível No site da Prefeitura Em teresopolis.rj.gov.br O valor Para a participação Do sorteio É de R$ 709,10 A entrega Da credencial De identificação Ocorre somente No dia 30 de janeiro Com a apresentação Da guia paga E um poste De energia Caiu duas vezes Dentro de um período De uma semana Em Itaipava Em Petrópolis Na segunda O poste Caiu em cima De um caminhão Na estrada Do Ribeirão Grande Confira No dia 5 de janeiro Um caminhão Atingiu cabos De telefonia E internet Na estrada Do Ribeirão Grande Em Itaipava Em uma região Conhecida como Nova Itaipava Na ocasião O acidente Acabou deixando O poste inclinado Interrompendo O fornecimento De energia Na localidade Segundo os moradores Após 11 horas De espera Para o restabelecimento Da energia A concessionária Enel Colocou o poste No lugar E reestabeleceu O serviço O que os moradores Não esperavam Era que 5 dias Após ficarem 11 horas Sem energia O poste caiu Uma segunda vez Interrompendo O serviço Desta vez O poste caiu Em cima de um caminhão Que passava Pelo local Na ocasião Ninguém ficou ferido De acordo com O ceramista Ivo Ferreira A concessionária Enel Não concretou A base do poste Na primeira vez Que ele caiu O que ocasionou A segunda queda Por pouco Que na época O perito Que avaliou A rede elétrica Constatou Diversos problemas E falta de manutenção Atualmente Desde agosto O processo Encontra-se No aguardo Da sentença Toda hora Falta luz Aqui no bairro Ficamos horas Sem luz É uma negligência Absurda Eu já não sei Nem mais A quem recorrer É muita Imperícia Muita incapacidade Da Enel Para lidar Com o serviço Em nota A Enel Informou Que o serviço De realocação Do poste Foi concluído Na tarde De quinta-feira Com reforço De concreto Em sua base A distribuidora Informou ainda Que está investigando As causas Do acidente Para uma análise Conclusiva E no início Da tarde De quinta-feira Um homem Atiou fogo Na companheira E em seguida Um seu próprio corpo Em Três Rios No Anana O crime aconteceu No bairro Cantagalo Baixo E ambos Foram encaminhados Para o hospital Pouco depois Do meio-dia De quinta-feira Dia 11 de janeiro Após uma discussão Vinícius dos Santos De 37 anos Atiou fogo Na companheira De 24 anos Em seguida Vinícius colocou fogo Em seu próprio corpo De acordo com A polícia civil Policiais militares Foram acionados Para a rua Rui Barbosa No bairro Cantagalo Em Três Rios Mas chegando lá A corporação informou Que o casal Já havia sido socorrido E levado ao hospital Ainda de acordo Com a centésima oitava Delegacia de polícia Em Três Rios Vizinhos e familiares Relataram que uma discussão Por ciúmes Teria sido a motivação Para o crime Relataram ainda Que Vinícius não teria aceitado O término da relação Decidindo atiar fogo Na companheira E em seguida Em seu próprio corpo A polícia informou Que os vizinhos Pularam o muro Da residência do casal Ao ouvirem gritos De socorro E perceberem a fumaça No local Encontraram o autor Tentando asfixiar a vítima Ambos sob chamas O casal foi socorrido Pelo SAMU E encaminhado Ao hospital Nossa Senhora da Conceição De acordo com O corpo de bombeiros Uma equipe foi acionada Por volta de meio dia e meia E às 12h40 As chamas foram contidas O casal Tem uma filha bebê De 19 dias E de acordo com os policiais Ela não ficou ferida E agora está sob cuidados De uma tia materna Vinícius foi preso Em flagrante Por prática de tentativa De feminicídio E está sob custódia No hospital Os policiais Também realizaram Perícia na residência Não dá nem pra comentar né Nossa Com um bebezinho Novinho gente Entre a noite de quinta E a madrugada de sexta-feira Três homens Foram assassinados Em Petrópolis Os crimes ocorreram Em diferentes bairros Da cidade As motivações Estão sendo investigadas Até o momento Ninguém foi preso Vamos acompanhar Em menos de 24 horas Três homicídios Foram registrados Em três bairros Diferentes De Petrópolis Um deles Foi o de Anderson Barbosa De Souza Que era torcedor Do Esporte Clube Correias E foi morto Após uma discussão Com outro homem De acordo com a polícia civil O autor Ainda desconhecido Invadiu a casa de Anderson Em Nogueira E atirou Três vezes Contra ele A vítima Foi encaminhada Para uma unidade De saúde Mas não resistiu Aos ferimentos E morreu ainda Na noite de quinta-feira Amigos Familiares E o Esporte Clube Correias Prestaram as homenagens A ele Por meio das redes sociais Ainda na quinta-feira Outro crime Chocou os moradores De Petrópolis Carlos Júnior de Oliveira Foi morto baleado Na região do Carangola Segundo a polícia civil O homem não possuía Notações criminais A perícia Foi feita no local Mas o autor Ainda não foi identificado Os agentes Da centésima quinta Delegacia de polícia Seguem com as investigações Já na madrugada De sexta-feira Itamar de Oliveira Rodrigues Foi assassinado No Caxambu O caso está sendo investigado E foi registrado Como lesão corporal Na centésima quinta Delegacia de polícia Até o momento Os autores dos crimes Ainda não foram identificados E olha gente A gente tem uma atualização Que a polícia rodoviária Nos enviou Ali na BR-040 Sentido Rio de Janeiro Com aproximadamente Seis quilômetros De engarrafamento Obviamente por conta Daquele trecho Que ainda está alagado Então assim Reduz cinco pistas De rolamento Para três Então realmente Vai haver retenção No sentido Juiz de Fora Rio Juiz de Fora Com aproximadamente Dois quilômetros De retenção E a gente fica por aqui Mas amanhã Estamos de volta Às sete e meia E esperamos você Tchau Tchau TVC A TV do Correio da Manhã E a gente fica por aqui Olá, estamos iniciando